Jogo tocando com o Bartola, o Cruzeiro faz a pressão e toma a bola. Aí o Arrascaeta girou o corpo, tenta tocar na frente com o Robinho, a bola sobrou com o Sobis, levou pro Pé Canhoto, bateu, GOOOOOOOL! De Rafael Sobis! É do Cruzeiro! O Cruzeiro precisou de 4 minutos pra abrir o marcador, pressão total do Cruzeiro nos primeiros minutos. São Francisco mal chegou ao campo de ataque, pressão pura do Cruzeiro. Na disputa de bola, o Cruzeiro tomou a bola com o Sobis, ele chutou cruzado, parecia ter uma bola defensável e o Labilar não conseguiu segurar e ela foi morrer dentro do gol. Rafael Sobis abre o placar da Copa do Brasil, segunda fase. 1 pro Cruzeiro, 0 para o São Francisco. O Rafael Sobis pressionou pra tomar a bola e depois ele mesmo concluiu, a bola passou por debaixo do goleiro Labilar e balançou a rede.